Tava lembrando das antigo que a gente passava Dificuldade, mó perrengue, eu não me conformava Tinha que mudar algum dia essa situação Acreditei, batalhei e agora to de patrão MC Leozão Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembro dos dias de luta que a gente passava e a fé tava intacta Rolando com os meus manos sempre de quebrada em quebrada Pra chegar onde tu quer, essa é a realidade Fé perseverança e sempre mantendo a humildade Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembro dos dias de luta que a gente passava e a fé tava intacta Rolando com os meus manos sempre de quebrada em quebrada E nessa jornada eu nunca me esqueci dos meus Hoje posso dizer então família favela venceu Tava lembrando das antigo que a gente passava Dificuldade mó perrengue eu não me conformava Tinha que mudar algum dia essa situação Acreditei, batalhei e agora tô de patrão E agora tô de patrão MC Leozão Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembro dos dias de luta que a gente passava e a fé tava intacta Rolando com os meus manos sempre de quebrada em quebrada Pra chegar onde tu quer, essa é a realidade Fé perseverança e sempre mantendo a humildade Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembro dos dias de luta que a gente passava e a fé tava intacta Rolando com os meus manos sempre de quebrada em quebrada E nessa jornada eu nunca me esqueci dos meus Hoje posso dizer então Família, a favela venceu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto